Olá todo mundo do mundo e olá todo mundo aí da Casa dos Youtubers 2016 Hoje eu vim aqui para responder uma perguntinha da Camila Coutinho que é o porquê eu vou surpreender na Casa dos Youtubers? Bom, a resposta é muito rápida e simples Simplesmente porque eu tenho a beleza da Nina Secrets, a simpatia da Tassel Colea a espontaneidade da Evelyn Hegley e a inteligência da Camila Coutinho Ah, e a modéstia da Dani Tomé. Não conheço essa última? Muito prazer, sou eu mesma Mas brincadeira essa parte, se vocês quiserem uma pessoa aí passando o dia com vocês na Casa dos Youtubers que seja bem humorada e que tenha um canal bem diversificado podem me chamar que eu prometo surpreender aí na minha visitinha Então eu espero vocês aí no dia 10 É isso aí, valeu, tchau Ah, minha mala já tá até pronta, dá uma olhada Tô só esperando o convite, viu? Pode me chamar que eu vou Tchau 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 Tchau